Vamos precisar de 300 gramas de brócolis Adicione água fervendo até cobrir e reserve por 8 minutos Escoe o brócolis e corte bem picadinho Adicione o brócolis em um recipiente Meia cebola picada Gostaria de saber de qual estado você está me assistindo Para eu te agradecer por acompanhar as nossas receitas Três cebolinhas picadas Três ovos Sal e pimenta do reino a gosto Misture 30 gramas de mussarela Uma pitada de sal e pimenta do reino Misture bem Essa receita é deliciosa e saudável Perfeita para o seu dia a dia Na panela adicione azeite E a mistura Espalhe bem E deixe cozinhar dos dois lados por 5 minutos no fogo baixo E a nossa refeição já está pronta Saudável e deliciosa Com certeza você vai amar Se você gostou dessa receita Por gentileza deixe seu like E não esqueça de compartilhar Eu sou a Laura do Quero Mais Receitas Até o próximo vídeo Fique com Deus Um beijo Tchau 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 Tchau